Então vamos lá, potências de 10 com sistema de numeração posicional. Qual que é a ideia disso daqui, gente? Olha só, amanhã uma das coisas que vocês vão ver é notação científica. E em notação científica, a gente vai pegar números como esse daqui, 2, 3, 5, 7, 9 e vai escrever como 2,3579 vezes uma potência de 10. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, se eu pegar 2, não, 2, não, 2, 5, 2, 3, 3, 9, 0, 3, por exemplo. Eu pegar esse número e multiplicar por 10 ao quadrado, o que o ato de multiplicar por 10 ao quadrado faz com esse número? Faz com que a vírgula se desloque duas casas para a direita, fazendo com que eu obtenha 2, 5, 2, 3, 3 e aí a vírgula, 9, 0, 3. Se eu pegasse esse mesmo número aqui e multiplicasse por 10 ao cubo, isso faria com que a vírgula andasse três casas para a direita. Sempre que eu falo casas, eu estou pensando entre os números, então a vírgula está aqui entre o 2 e o 3. Uma casa entre o 3 e o 3, outra entre o 3 e o 9, outra entre o 9 e o 0. E aí eu passaria a ter o número 2, 5, 2, 3, 3, 9, 0, 3. Então, o que o ato de multiplicar por uma potência de 10 faz com a vírgula? Faz ela se deslocar. Beleza? Se for uma potência de expoente 2, se desloca duas casas. Se for uma potência de base 10 e expoente 3, se desloca três casas. E assim por diante. Ah, Gabs. E se for uma potência de expoente negativo? Deixa eu jogar aqui assim e jogar um pouquinho mais para cima isso para ter espaço. E se for assim, 10 elevado a menos 2? Aí a vírgula também vai se deslocar. Só que ela vai se deslocar duas casas para o outro lado. Ela vai vir para cá. Está legal? Duas casas. E aí a gente vai passar a ter o número 2,5233903. Beleza? Então, por exemplo, se eu quero escrever esse número com a vírgula aqui, eu preciso multiplicar por 10 elevado a 4 negativo. Por quê? Porque o número 2,3,5,7,9 tem originalmente uma vírgula aqui. Está legal? E eu precisaria fazer essa vírgula andar para cá. Ai, Gabs, agora eu fiquei confuso. Porque a vírgula andou para a esquerda e você colocou mais 4. Só que eu coloquei mais 4 nesse, cara. Não nesse. Tudo bem? É muito confuso mesmo esse negócio de pensar em vírgula andar para a esquerda ou vírgula andar para a direita.